O cara exposto está aqui com o guerreiro Léo Cruz, que vai falar aqui sobre essa grande vitória do Paracatu hoje sobre o Brasília e é a que marca na história a vice-liderança no campeonato. Obrigado, Cadá, pela moral, por estar acompanhando aí o Paracatu, onde a gente vem trabalhando muito e estamos sendo recompensados por um bom trabalho. Todos os jogadores estão de parabéns, junto com toda a comissão técnica, que vem colocando uma filosofia de trabalho diferenciada e os frutos vêm acontecendo. Acho que o Paracatu está de parabéns por alcançar essa vice-liderança, não é à toa. A gente espera, sim, continuar, dar sequência na competição, porque não conquistamos nada, matematicamente ainda não estamos classificados, tem muita coisa ainda para acontecer. Você, Léo Cruz, que participou dos outros anos com essa equipe, 2014, 2015, esteve junto com essa equipe e está vendo agora com essa equipe, é uma equipe nova, mas mostrando muita personalidade dentro de campo, não é, Léo? Os resultados têm mostrado que essa equipe é diferente, né? Alguns jogadores experientes, como o Jordão, estamos muito... O seu Flávio, né? De goleiro, né? O Flávio Mineiro, eu também já estou na sala de trinta, e a gente vem dando certo. E quando as coisas funcionam dentro de campo, acontece todo esse sucesso aí. A gente só espera continuar trabalhando, com os pés no chão, com bastante humildade, porque não conseguimos nada. A melhor campanha do Paracatu é três vitórias seguidas aí, invicto, desde os amistosos. Então, espera continuar com os pés no chão, com a mesma humildade, para se sacramentar de vez a nossa classificação, e buscar sempre estar no meio dos quadros colocados, para no final dar uma certa vantagem em casa. Nas quartas de finais, nas sete finais, isso faz toda a diferença. Para encerrar aqui, Léo, uma grande campanha, e ao do lado, uma grande torcida. É um casamento que vem dando certo, né, Léo? A nossa torcida é o nosso maior patrimônio, como já falei, e vem dando certo. O torcedor do Paracatu faz a diferença, e o resultado foi esses jogos, né, com duas vitórias, em cima do Paranoá e hoje, contra o Brasília. Vencemos, enfim, o Brasília, né, o Paracatu nessa hora não tinha vencido ainda, e mostra que estamos no caminho certo, continuar assim. Se Deus quiser, o Paracatu na Série D, quem sabe. Vamos trabalhar para isso. Valeu, Léo, parabéns.